Olá, aqui eu estou Lufari do DevPlanet, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E hoje a gente vai falar sobre cache, principalmente os conceitos e como que ela pode melhorar ou afetar a sua aplicação. Então é um conceito muito importante que vai te ajudar bastante a entender alguns aspectos da sua aplicação e como você pode deixá-la mais rápida para o seu usuário. Bom, o primeiro ponto é entender o que é uma cache. E para isso eu vou exemplificar um pouquinho diferente. Então imagina o seguinte, eu estou aqui no escritório, na minha casa, e eu quero um copo de água. Então eu quero beber água. Qual que é o caminho natural? Eu vou até a cozinha, bebo um copo de água e volto para cá. E eu vou fazer isso várias vezes durante o dia. Então, dez vezes, por exemplo. Então o que acontece? Não seria mais fácil eu simplesmente pegar uma garrafa de água, igual essa daqui, e deixar mais próximo de mim? Então eu vou, se eu checar aqui, eu não tenho água. O que eu faço? Encho minha garrafa de água lá na cozinha e trago essa água para cá. E toda vez que eu quero beber água, ao invés de ter que ir até a cozinha, eu consumo a água da garrafa ou encho o meu copo pela garrafa. E aí que tem um detalhe bastante interessante. A água na garrafa é um cache da minha água do filtro. Então, simplesmente, eu estou deixando ela mais próxima da onde ela vai ser consumida. E esse é o conceito de cache. A gente deixar cada vez mais próximo esse recurso da onde ele vai ser consumido, ou da onde ele vai ser utilizado. E aí tem um detalhe que é importante. Provavelmente, você ainda está se perguntando, beleza, mas por que você não armazena um volume maior, então, de água? E aí você não precisa nem mesmo recarregar essa água de tempos em tempos. Você não precisa encher a sua garrafa, você não precisa encher a sua cache de tempos em tempos. Naturalmente, tem duas características, e aqui, tanto para a garrafa de água, quanto para a cache, quando a gente utiliza de forma em geral, que tornam isso um pouquinho mais complicado. O primeiro deles é que, quanto mais água armazenar aqui, mais caro vai ficando. Então, por exemplo, se eu quero armazenar mais do que uma garrafa de água, imagina um garrafão de água, fica mais caro. Se eu quiser armazenar uma caixa d'água, vai ficando cada vez mais caro. É a mesma coisa em computação. Então, se a gente pensar no computador, por exemplo, a gente tem caches de memória. Então, quanto mais próximas do processador ali, mais caro essa cache fica. Então, eu não consigo aumentar tanto essa cache. E existe um outro fato que a gente precisa se atentar quando a gente está lidando com cache, que é o fato de quão fresca essa água é. Então, à medida que eu vou aumentando esse cache e começo a armazenar mais água aqui, por exemplo, pode ser que essa água não esteja fresca o suficiente para eu consumir. Então, o que acontece quando a gente está utilizando em computação cache? Pode ser que a minha cache seja grande demais, mais aliás. E o que acontece? Quando eu vou consumir esse dado, ele não reflete o dado de origem. Então, na verdade, eu não estou pegando a versão mais atual desse dado. E aí, a cache, ao invés de ajudar, está atrapalhando. Então, esses dois fatores influenciam muito na decisão de como a gente arquiteta uma cache. Ela tem que ser de um tamanho adequado para eu não ter que ir tantas vezes na origem da informação. Então, assim, eu salvo, né? Então, guardo um pouco de tempo e economizo o tempo na saída e vinda. E, ao mesmo tempo, eu continuo tendo uma água fresca. Então, eu continuo tendo uma água que vale a pena ser consumida. E é a mesma coisa como a informação. Então, a informação que está na cache, ela continua sendo eficiente e boa para ser consumida pela aplicação. Bom, e se a gente começar a pensar sobre a cache em aplicações de verdade? Então, a gente entendeu ali que a gente está trazendo um recurso para mais próximo de onde ele está sendo consumido. E como que a gente pode ter alguns exemplos aqui e algumas oportunidades que a gente pode ter com cache? Então, o primeiro detalhe deles, a cache mais comum que a gente pode ter é a cache em relação ao banco de dados. Então, se você tem uma aplicação que está funcionando aí e você começa a perceber que ela está ficando um pouco lenta, uma primeira oportunidade que você tem de melhorar essa sua aplicação, se ela usa muito o banco de dados, obviamente, é você tentar reduzir esse consumo do banco. Como que você pode fazer isso? Você pode guardar as operações mais frequentes em uma cache. E aí, obviamente, como o banco de dados utiliza o disco para armazenar, o interessante seria a gente armazenar em uma cache em memória. Então, geralmente, uma coisa que é bem interessante é a gente utilizar um banco de dados MySQL, por exemplo, e fazer uma cache no Redis ou no MainCached. Só isso já vai ajudar bastante a gente a reduzir a carga no banco de dados e, na média, melhorar a quantidade de vezes que a gente vai responder por essa solicitação. Porque, geralmente, a gente coloca na cache operações que acontecem muito. Então, por exemplo, no meu dia a dia, acontece muito eu beber água. É por isso que vale a pena eu trazer a água para perto de mim. Mas eu não como tanto durante o dia. Então, vale a pena eu ir lá e consumir o alimento longe daqui. Então, a mesma coisa da cache. Muitas operações podem ser que você cacheia. Uma operação que não acontece com tanta frequência, talvez você não precise cachear ou guardar em uma cache. Outra oportunidade de cache aqui é se você consome algum recurso remoto. Vamos supor que a sua aplicação, de tempos em tempos, tem que carregar algum arquivo remoto. O que você pode fazer? Esse tempo de você ir buscar esse arquivo e trazê-lo de volta pode ser que esteja influenciando na performance da sua aplicação. Então, o que você pode fazer? Você pode guardar uma cópia desse arquivo mais próximo da sua aplicação, inclusive no banco de dados. Reparem que a perspectiva, do ponto de vista da sua aplicação, não trazer esse arquivo de longe é uma cache. Você está antecipando esse acesso. Então, se você optar por pegar do banco de dados, vai ser mais rápido do que você pegar via rede. Então, também é uma cache nesse sentido. Então, reparem que recursos diferentes também podem servir como cache, dependendo do ponto de vista. Então, ao invés de ficar pegando esse arquivo via rede, você aguarda uma versão dele no seu banco de dados e consome do seu banco de dados. De tempos em tempos, de acordo com a regra de negócio da sua aplicação, você pode invalidar essa versão do cache. E aí tem um detalhe que é bastante importante, que daqui a gente tem duas operações que são relevantes para a gente saber sobre cache. Aliás, dois termos. O que pode acontecer com cache? Quando eu vou buscar uma informação na minha cache, pode acontecer duas coisas. Eu posso dar um cache hit, então eu acertei e a minha informação está na cache. Isso é a mesma coisa de eu pegar minha garrafa d'água e ela tem água dentro. Dei um cache hit. Vamos supor que eu vou na minha garrafa e não tem água dentro. Então, eu dei um cache miss. Então, eu perdi, não tem água ali. Eu vou ter que ir lá na cozinha buscar e encher a minha cache de novo. É a mesma coisa com aplicações. Então, muitas vezes você vai buscar dados na sua cache, que ela não vai estar ali, você recebe um cache miss. E aí você vai ter que ir lá na fonte original dos dados, trazer e armazenar uma cópia na cache. Na próxima vez que você for pegar, você vai ter um cache hit. Então, se você bateu na cache, você está usando a cache de verdade. Então, é só para a gente saber como que escreve cache hit e cache miss. Guardem esses conceitos, porque eu vou mostrar na prática isso funcionando em um outro tipo de cache. E agora é o seguinte. E quando isso acontece com a distribuição dos dados da nossa aplicação, principalmente os assets, os arquivos HTML ou o front-end em si, a gente tem uma outra informação que é bem legal, que é a CDN. Então, é uma tecnologia bem interessante, que na verdade é uma cache aplicada em nível de aplicação e que permite que o usuário consuma os dados mais próximos de onde ele está. Acontece mais ou menos o seguinte. Eu tenho o meu site hospedado aqui e eu tenho um usuário, por exemplo, em São Paulo. Então, aqui é a região de São Paulo. Vamos supor que esse usuário está aqui embaixo, só para ele estar mais próximo de São Paulo. Então, o que acontece? Esse usuário quer consumir o meu site. Ele passa pelo caminho aqui, ele vai bater nessa cache, nessa cache distribuída. E o que acontece? Meu site não está aqui. Então, esse cara vai pegar o meu site daqui, vai trazer uma cópia para cá e vai mandar a cópia para esse usuário. Mas vamos supor que eu tenha mais um usuário acessando o meu site também. Então, o que acontece? Quando ele bater de novo aqui, esse módulo aqui na rede, esse recurso da rede aqui, que a gente não vai entrar em detalhes agora, mas é uma cache de rede, o que ele vai fazer? Ele, opa, o site do Túlio já está disponível para você. Então, ao invés de eu ir lá buscar o site, eu pego e distribuo por aqui. Isso é CDN. Então, a CDN agiliza essa distribuição de conteúdo. Obviamente, tem algumas formas a mais. Então, tem CDNs que já distribuem automaticamente, então já fazem o balanceamento automático. Tem CDNs que cacheiam sobre demanda. Enfim, existem algumas formas, mas o que é legal disso? Agiliza muito o acesso à aplicação. Ela fica mais rápida. E é o mesmo motivo pelo qual, se a gente pegar, por exemplo, a AWS, e a gente tem múltiplas regiões para a mesma aplicação, ela fica mais rápida. Não, é uma cache, mas ela está mais próxima do usuário. Então, você pode replicar a tua aplicação para regiões próximas de onde você tem o usuário. E esse usuário consome os dados de lá. Obviamente, como a cache, essa estratégia tem um custo mais elevado. E uma coisa que é bastante interessante, antigamente, a gente sofria muito mais com alguns outros problemas de cache. Então, vamos supor, se eu fosse acessar o meu site, tuliofaria.dev, poderiam ter alguns módulos de rede, alguns recursos de rede aqui, que segurariam muito mais esse recurso. E aí, o que acontecia? O meu site, mesmo que eu atualizasse ele na fonte, no exterior, por exemplo, o usuário aqui no Brasil não via esse site atualizado. Então, era muito complicado, porque, por exemplo, os provedores como o Hostnet, a LocalWeb, enfim, eles tinham uma cache muito agressiva, e que você não tinha como controlar tanto. Então, nem mesmo mandando cabeçalhos de cache, você conseguia controlar isso. E daí, veio uma gambiarra, entre aspas, aqui, que ficou muito comum, e foi muito famosa, de como que a gente conseguiria fazer que alguns recursos sejam sempre os mais atuais. O que a gente podia fazer, e a gente pode fazer até hoje, aliás? Toda cache, quando a gente está falando de rede, ela é baseada no endereço, no endereço do recurso. Então, se eu quero pegar atulifaria.dev, por exemplo, ele vai queixar baseado nessa URL. O que acontece? Que era muito comum, hoje em dia, a gente ainda pode fazer isso, mas era muito comum naquela época. A gente pode colocar uma variável aqui, que não afete a nossa aplicação, e simplesmente, o que a gente está fazendo? A gente está mudando a URL do recurso, e fazendo que o site seja buscado novamente, lá na base, lá na origem. Então, o que acontecia? Aconteceu muito comigo quando eu fazia sites que o cliente estava tentando acessar a casa dele, e estava vendo uma versão cacheada. Você podia limpar a cache, fazer o que for, que não dava certo, não era uma CDN tão poderosa como é hoje, mas era uma cache que esses provedores daqui do Brasil, principalmente, faziam, que seguravam o site aqui. Então, o que acontecia? Toda vez que ele batia naquela URL, ele não conseguia visualizar o site. Foi daí que eu descobri uma forma de forçar, pelo menos o usuário, a conseguir ver a versão mais atual, para que não acontecesse isso, e que evoluísse rápido essa forma de checar a cache. Então, uma coisa que eu fazia sempre, eu passava algum valor a mais, então, quando eu mandava a URL para esse cliente, que eu sabia que atualizou, e que corria o risco de estar em cache, eu já passava um valor qualquer aqui. E disso, a gente consegue fazer mais um detalhe. Se eu quero sempre pegar a minha última versão de algum recurso, eu posso fazer o quê? Eu posso passar um timestamp aqui. Então, eu posso passar uma data nesse valor. Não vai atrapalhar a minha aplicação, e eu consigo sempre trazer o recurso mais atual. Obviamente, isso é uma gambiarrinha aqui, para fazer, atualizar sempre a cache. Mas, disso, tem um detalhe que é bastante interessante. Essa operação que a gente está fazendo, ela é um GET no HTTP. Então, o GET é passível de ser cacheado. E aqui vem uma... Isso aqui, na verdade, é só uma coisa que eu acredito que possa ter ocorrido, também no design do GraphQL. O que acontece? No REST, a gente tem a possibilidade de cachear em nível de rede. No GraphQL, não muito. Aliás, a gente não tem nenhum. Porque é o seguinte, a gente tem que fazer um post com a carry. Então, eu tenho que fazer um post. E o post, por si só, no HTTP, o que ele quer dizer? Que a gente quer alterar alguma coisa, algum estado no recurso que eu estou batendo. Então, uma das coisas que eu acredito aqui, que por design, por projeto, foi interessante da escolha da carry ser enviada via post, é para que não haja um cache na rede. E aí, o que eles fizeram? Geralmente, os clientes do GraphQL fazem a cache mais otimizada no browser. Então, eles deixam isso por responsabilidade do browser. Então, faz muito sentido. Como no Facebook, por exemplo. Se você tem cache espalhada, como uma CDN, específica para o usuário, é meio problemático. Então, você tem que assinar as URLs, porque tem problema de privacidade, enfim. Então, o GraphQL ajuda bastante nisso. Não sei se isso foi efetivamente por projeto. Então, eles pensaram sobre isso, mas resolveu de uma maneira bastante interessante. Então, a gente consegue, via GraphQL, conseguir a informação mais atual, porque eu faço um post, postando a minha carry para fazer essa consulta dos dados. Então, ao invés de usar sempre get, eu estou usando sempre post. Então, é importante que exista essa diferença aqui. E agora, eu vou mostrar um pouquinho, na prática, como que a gente pode checar, por exemplo, se um site está sendo servido para você via cache ou via direto, digamos assim. Na verdade, isso é só um indício, tá? Não é uma prova exata, mas é só um indício de como que você poderia checar se o teu site está sendo cacheado em uma CDN, por exemplo. Esse site aqui, eu fiz junto com os alunos do Full Stack Master, tá? Então, a gente constrói ele, a gente faz algumas organizações nele, desacopla o back-end de front-end, enfim. O que acontece? Ele está hospedado no Vercel. E quando eu abro aqui o meu DevTools no Chrome, o que eu posso fazer? Eu vou dar um F5 e vamos analisar algumas coisas. Reparem que ele só piscou. A primeira requisição que eu pego, eu vou clicar nela aqui e vou aqui em headers. E olha só que interessante. Ele apareceu aqui que deu um X-Vercel cache stale. Então, ele falou, olha, eu estou te mandando uma versão, mas essa versão é uma versão stale, então ela está desatualizada. Se eu dar um F5, stale de novo. Olha só que interessante. Agora, eu acertei a cache. Então, eu dei um cache hit. Então, stale é que ele está atualizando ainda o meu site por baixo dos panos. E o cache hit é, agora eu acertei a versão da cache. Então, o que acontece? Só explicando um pouquinho, quando aparece stale, ele prefere te mandar uma versão desatualizada do que não mandar nada e ia demorar muito para responder para o cliente. Então, ele te fala, beleza, essa versão não é a mais atual, mas eu estou preparando aqui, por baixo dos panos, digamos assim, uma versão mais atual para você. Seria a mesma coisa o seguinte, eu bati aqui na cache, ele me manda a versão da cache e, ao mesmo tempo, ele começa a puxar a versão nova para deixar aqui mais disponível e disponível próximo do usuário. Outra coisa que a Vercel tem também, vamos procurar aqui, Vercel ID. Repare que tem GRU, tá? O que eu acredito nesse GRU aqui deve ser alguma coisa de São Paulo, estilo GRU do aeroporto de Guarulhos, né? Então, provavelmente, ele fala de qual ponto ele está pegando esse dado. Então, GRU de Guarulhos e provavelmente SFO aqui de São Francisco. Provavelmente, tá? Mas o grande detalhe é, se você pegar a grande maioria dos sites que utilizam o CDN, você consegue olhar dentro dos response headers aqui e descobrir como que você está batendo na cache ou não, tá? Então, isso é muito legal. Vamos testar uma outra coisa aqui, ó. Teste igual a 1. Vamos ver o que acontece. Ó, pre-render. Então, no caso do Vercel, cada hora ele vai mostrar uma coisa porque eu configurei algumas coisas no Next. Mas, geralmente, ele daria um cache miss aqui. Se eu der um F5, Stale, F5, Hit. Tá? Então, é muito legal a gente acompanhar esse processo de cache aqui. Geralmente, se a gente pega um Cloudflare e etc., sem ser a Vercel, a gente vai perceber só cache hit e cache miss. Tá? Então, é bem interessante isso. Só para a gente fazer um teste, vamos pegar aqui g1.com.br e vamos analisar aqui se tem alguma coisa sobre cache. Ó, aqui não tem nada. Vamos dar um F5. Se bem que o site está demorando para carregar, né? Vamos dar um F5 aqui. Vamos ver se tem alguma coisa. Ó, agora começou a aparecer mais. Show Service. Ó, ele não fala nada. Show Page, Vary, Server Engine X. Ó, aqui ele não falou nada. Vamos pegar um cnn.com. Vamos ver aqui. Olha lá que legal, ó. Xcache, Hit, e número de vezes que ele bateu na cache, que é uma outra informação bem legal também. Então, olha só, da cache, que está mais próxima de mim, e aqui ele coloca, inclusive no Cook, a gente acabou de descobrir aqui algumas coisas do Cook que eles usam. Falou até na cidade que eu estava, Inclusive, Latch Long, enfim, Shame on New CNN. Está pegando dados demais, meu. Deixa eu só ver se ele está mostrando algum alerta aqui de privacidade de dados. Não está. Ah, que legal, né? Então, ele guardou um Cook aqui com várias coisas importantes sobre mim. Enfim, vamos voltar aqui. Vamos dar um F5 de novo. e vamos olhar aqui o CNN. Ó, Cache Hit de novo. Hit, Hit. Olha só que legal, tá? Então, o que acontece? A gente consegue entender a mecânica da rede nessa distribuição dos sites. Então, a gente pode investigar. Eu sei que Vernage é uma versão de um cache, então é bem interessante. Engine X faz cache também. Haproxy também faz cache. A gente tem outros caches próprios dos provedores. então, Cloudflare, a AWS tem a dela com o CloudFront e assim por diante. Então, a gente pode utilizar esse tipo de cache para o nosso site também. Outro ponto que é legal, se você manda o front-end via uma CDN, naturalmente a tua aplicação já aparece mais rápido. Mesmo que você consuma alguns dados depois. Então, isso fica bem interessante também de se utilizar. Bom, pessoal, é isso. Esse vídeo eu queria trazer um pouquinho para vocês aqui sobre a ideia de caches, tá? Então, o que é cache? Está trazendo aqui um exemplo mais do mundo real, como uma garrafa d'água. Como que a gente pode melhorar ou afetar a sua aplicação? A gente viu ali como que era antigamente, né? Então, os meus clientes reclamavam, por exemplo, de que o site estava desatualizado, mesmo eu tendo mandando para ele a versão mais nova. E a gente viu que tem oportunidades para a gente otimizar o site. Então, se a gente controlar direitinho a cache, se a gente controlar o que está guardando na cache, a gente consegue deixar a nossa aplicação mais rápida, tá? Então, isso é muito legal. E o balanço disso vai ditar um custo-benefício bom para a sua aplicação. Então, você não precisa manter tudo em cache e também nada em cache. Então, o balanço ali é que vai determinar que você não vai gastar tanto e, ao mesmo tempo, vai entregar a melhor experiência para o seu usuário. Além disso, a gente explorou os conceitos de cache aplicado em outras áreas. Então, se eu quero cachear, por exemplo, e melhorar a performance do banco de dados, eu posso utilizar um banco em memória. Ou ainda, se eu quero otimizar o acesso a um recurso de rede, eu posso gravar esse dado no banco de dados. Então, na verdade, eu estou deixando cada vez mais próximo de onde esse dado vai ser consumido. Então, é muito legal utilizar cache. Entender esse conceito vai fazer você utilizar ele em qualquer lugar. Com qualquer tecnologia que surgir no futuro, você consegue fazer o uso dele, como a gente mostrou aqui. Bom, pessoal, é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa de curtir, comentar aqui embaixo, se inscreve no canal e eu te vejo na próxima. Valeu!